Sua mesa de trabalho é uma bagunça só? Seu computador mal consegue processar seus trabalhos e armazenar os seus arquivos? Está difícil de produzir com tudo travado, não é mesmo? No Outbox de hoje eu vou te mostrar como maximizar seu trabalho e seu espaço. Roda a vinheta! Este é o Desktop Optiplex 7070 Ultra, o mais novo lançamento da Dell que chega ao mercado nacional trazendo novidades e criando uma experiência de elegância e sofisticação, pensada para melhorar a qualidade e produção do seu trabalho. Desenvolvido para um mundo corporativo totalmente modular e com espaço de ocupação mínimo, é o menor desktop fabricado pela Dell. E quando digo que é pequeno, eu não estou brincando. Vejam isso! Ele tem apenas 25,62 cm de altura, menos de 10 cm de largura e apenas 2,77 cm de profundidade. E sabe quanto ele pesa? 525 gramas, é a solução em desktop mais flexível do mundo. Eu não sabia nem que isso era possível! Com esse tamanho micro, você poderia estar pensando que a capacidade não deve ser lá essas coisas. Lê do engano! Essa belezinha aqui possui memória expansível de até 64 GB de RAM DDR4, com suporte para as tecnologias mais recentes, como SSD NVMe, Wi-Fi 6, sem abrir mão dos recursos tradicionais como Ethernet e USB-A. Além disso, está disponível em 3 tipos de configurações, Intel Core i3, i5 e i7. A Dell disponibiliza para você a opção de adquirir o seu desktop Optiplex com HD de 1 TB ou SSD de 256 GB, tornando o equipamento altamente customizável. Tudo do seu jeito, visando atender às suas necessidades. Para você ter uma ideia em como o produto foi desenvolvido para favorecer o seu trabalho, o desktop Optiplex 7070 Ultra possui um recurso de fornecimento de energia sempre ligado, protegendo o equipamento de um desligamento forçado, como no caso do monitor ser desativado acidentalmente. Perder dados? Depois o desktop Optiplex 7070 Ultra nunca mais! E por falar em energia, obviamente que a Dell pensou em minimizar os custos operacionais de sua empresa, e de quebra, dar uma forcinha aos seus recursos naturais do planeta. Assim, o desktop Optiplex 7070 Ultra tem a funcionalidade de economia de energia também. Isso é muito surreal! Não podemos esquecer que ele já vem com Windows 10 Pro e 30 dias de McAfee gratuitos. E se ficássemos por aqui, já estaria bom demais, porém, olha só, ele tem 11, sim, você ouviu bem, 11 portas e slots. Mesmo sendo um equipamento com menos conexões através de cabos, ele vem com 5 portas USB 3.1, sendo duas tipo A e três tipo C, de primeira e segunda geração. Aliás, uma das portas tipo C é DisplayPort, facilitando a conexão em um monitor via USB. Além disso, possui tomada de áudio combinada, indicador de atividade de armazenamento, conexão do adaptador de energia, parafuso de segurança e slots de segurança Kensington. Com design inovador, o equipamento parece uma pequena placa e vem acompanhado de teclado e mouse com fios. É pequeno, portátil e você mesmo pode montá-lo da forma que quiser, utilizando suporte fixo ou articulado para combinar com o seu ambiente e espaço disponível. Que demais! Compatível com os monitores da linha P da Dell, que vão de 22 a 27 polegadas. Aqui, importante citar que o equipamento possui versatilidade e pode ser utilizado com até 3 monitores acoplados, facilitando a vida do usuário que precisa deste recurso. Além disso tudo, há outra coisa que você não pode abrir mão de ter, tranquilidade. A Dell confia tanto na qualidade de seus produtos, que o Desktop Optiplex 7070 Ultra possui garantia de 3 anos. E não é qualquer garantia, aqui você tem a opção de ter um atendimento on-site, com um técnico indo no seu endereço para fazer a manutenção. Sabe aquele probleminha que não aparece quando a gente chega no técnico? Pois é, com esta garantia você não terá mais isso. O técnico fará o conserto no local, verificando as exatas condições em que ele se encontra. Isso significa agilidade, praticidade e efetividade. Nada melhor do que trabalhar com sofisticação e tranquilidade, não é mesmo? O miserável é um gênio! Agora, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like para que possamos trazer sempre mais conteúdos para você. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser avisado das nossas notificações. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho